É um prazer estar aqui com a imprensa do Guaratinguetá da região, toda a imprensa Rádio Clube, Rádio Piratininga, o site Na Gaveta, Globo Esporte, o Rubinato que trabalha com o nosso assessor de imprensa, o Célio do site Sempre Guará, Waldemir Barbosa, Rádio Clube, Bruno Leandro e Betocotto, Super Rádio Piratininga, prazer mais uma vez estar aqui, começando um novo trabalho, nós ficamos com uma base muito bacana, tivemos a oportunidade de distribuir para vocês os atletas que permaneceram conosco, e estamos fazendo agora nosso período de contratação para reforçar esse elenco nosso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Juninho e o Leandro Oliveira, dois jogadores que nós acompanhamos durante toda a competição da Série A2, o Juninho especificamente até antes disso, um jogador formado nas categorias do Atlético Mineiro, já rodou aí por Coreia, Portugal, um jogador extremamente experiente, e os jogos que ele fez pelo Rio Branco e da Americana na Série A2 despertou interesse muito grande na gente, e nós fomos acompanhando e culminou aqui em Guaratinguetá, como podemos ver de perto, embora nós conseguimos naquela oportunidade uma vitória, mas foi um jogador de destaque do time, e nós ficamos realmente enfrentados, e a partir dali então a gente começou a já trabalhar o nome dele. Leandro é um jogador que se destacou agora no comercial de Ribeirão Preto, é um grande atleta e também da mesma forma do Juninho, todos da diretoria, como sinalizou o nome, não teve senão, então isso é muito importante, eles se apresentaram já em Guaratinguetá, tive a oportunidade de conhecer um pouco da nossa estrutura, foram muito bem recebidos, não só pela diretoria, como o conjunto dos jogadores que permaneceram, são pessoas de altíssimo nível em termos de relacionamento, já deu para perceber isso no pouco tempo de convívio, e eu tenho certeza absoluta que farão um grande trabalho aqui no Guaratinguetá. A verdade, essa apresentação, como eu disse, os flashes aqui, a gente quer que seja sempre para os atletas eles que resolvem a parada dentro de campo. O mais importante é que eu estou muito feliz pelo desfecho de ter acertado aqui com o Guaratinguetá, depois de ter participado da A2 no Rio Branco, americano, e já tinha um interesse em mim quando eu voltei de Portugal no ano passado, só que não deu certo, dessa vez, graças a Deus, tudo correu bem, cheguei aqui na quarta-feira, tarde, e já estou entomado com o pessoal já, já estou treinando, isso é mais importante, estou motivado para poder estar aqui, estar treinando, estar focado, sabemos que tem uma competição muito difícil pela frente aí, com competição bem longa, onde se Deus quiser a gente, juntamente com o grupo, sou mais um que chega para poder ajudar, encaixar, enquadrar naquilo que o professor precisar, para a gente poder ajudar, só para o Guaratinguetá as vitórias. Não, naquele jogo a gente não chegou a conversar, porque eu não tive nem tempo, né, tive nem tempo de conversar. Logo em seguida, teve conversa com o meu agente, e ele me passando tudo, mas eu particularmente não participo de nada, mas é... Como eu falei, independente disso, é o mais importante que hoje é estocar, né, estocar hoje, e estou já enquadrado com a turma aí, e pronto só para trabalhar, e começar a competição, poder estar à disposição mais rápido, para a gente poder estar mostrando nosso valor e a confiança da diretoria estar correspondendo. Exatamente, inicialmente até o final da Série B, mas sobre o contrato não tem... não tem nada disso, dependente, até o final da Série B, se for para a gente ficar, e vai depender muito de mim também, né, de mim e do... Não, 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 sobre isso não tenho nada a falar, não tenho nada a falar, o que a gente acertou, acho que foi, né, o acertado, não tenho nada a falar sobre isso, nenhuma de contrato, acho que... foi bom para a mesma parte, mas é importante que eu estou feliz aqui, estou feliz e intencionado aqui para disputar uma Série B com o Guaratinguetá, o clube que vem bem, que fez um campeonato muito bom na Série A2, fui aí, merecidamente, poderiam ter subido, infelizmente não aconteceu, é uma forte sorte, mas... como eu falei, o mais importante é que eu estou aqui feliz, motivado, entendeu, até por ter ficado um tempo fora também, ter voltado no Rio Branco, e agora o Guaratinguetá abriu as portas para mim, entendeu, eu estou muito motivado, e trabalhar firme aí, pegar firme, focar mesmo, junto com os companheiros aí, já tenho uma base formada já, e a gente tem tudo para a gente poder fazer uma grande Série B. Cara, pelo meu histórico, clinicamente eu estou muito bem, graças a Deus, né, estive no Rio Branco agora no final, entendeu, pude jogar, continuei treinando também lá em Belo Horizonte, né, mantendo, até pelo meu, minha genética também é muito boa, meu meu tipo, não tenho tendência de estar de peso, essas coisas, é importante, e estou para trabalhar, estou para trabalhar dia a dia, já comecei já a pegar firme nos trabalhos aí, tenho certeza, até a estreia, se Deus quiser, eu vou estar pronto para poder ajudar. Cara, a gente tem que primeiro pensar no trabalho da gente aqui, pensar no clube, né, cara, a gente não pode pensar só, a gente tem que pensar no clube, na instituição, né, as pessoas estão por trás, entendeu, fazer o melhor, fazer o melhor, dar o melhor de si, entendeu, se doar ao máximo, e depois no final a gente vê o que acontece, mas o pensamento é esse mesmo, estar aqui bem focado mesmo, junto com os companheiros aí, como eu falei, já tem a base, né, do time, e trabalhar para que, se Deus quiser, eu possa estar correspondendo às expectativas de todos e possa estar ajudando. A minha principal característica é mais, eu sou mais um jogador de armação, né, fazendo a equipe jogar, está chegando na frente também, lógico que eu gosto de fazer gol, né, então fazer gol, mas a minha principal característica é mesmo a armação, de estar podendo deixar os atacantes em condições de gol, fiz isso bastante no Rio Branco, né, se para a idade estatística deu pra ver, fiz bastante no Rio Branco, dei bastante assistência, fiz gols também, então a minha maior característica é essa, né, de armação, de estar ajudando os companheiros ali, e fica a dica, estou aqui com uma dedicação possível, que o torcedor pode esperar de mim muita vontade, empenho, que isso na minha parte não vai faltar, né. Foi meu procurador que me contatou, falou que teve interesse, e quando ele me negou, há anos que tinha interesse do Pará, eu sem dúvida nenhuma, já falei que tinha vontade, estava muito feliz se isso acontecesse, e hoje eu vi que, quando eu cheguei aqui e vi a estrutura dos companheiros, eu já tinha um amigo aqui no Rio Branco, então acho que isso é o importante, então acho que agora que aconteceu esse acerto é investigar mesmo com força e em busca. Pode ser que sim, acho que pode ter chamado pouca atenção, mas aquilo foi mais um jogo, né, eu tive a felicidade de poder fazer bons jogos na Série A2, poder ajudar o comercial a esse acesso, então acho que com aquele empate aqui em Guará, acho que pode ter chamado pouca atenção. Sem dúvida, eu cheguei hoje no Valeu já fisicamente, eu fiquei menos de 10 dias em casa, joguei a última partida da Série A2, então acho que é só entrosar um pouco e conhecer um grupo, porque é muito bom, já estive hoje de manhã com eles, então acho que se encaixar o mais rápido possível e estar à disposição do próximo. O meu procurador passou aqui até o final da Série B, aí acho que depende dele depois para o Iuguará para se prolongar alguma coisa. Passei pelo comeceiro no J. Maluseli, que depois virou político paranaense, fui por oito anos, estava com o Grato Paulista em 2011, fui emprestado no segundo semestre para a Série B pelo Paraná Clube, no torneio, depois fui para o Noroeste, entrei A2 pelo Noroeste, fui emprestado no Santa Cruz para a Série C, e aí esse ano agora eu disputei a Série A2 comercial e agora estou vindo para o Guará. Acho que é um pouco da minha inteligência, da minha finalização, fora da área, o chute, a gol e a liberdade de enxergar para o companheiro, acho que isso é um pouco a minha percepção de jogar, é uma qualidade que eu sei. É difícil você responder uma pergunta dessa, por causa que até mesmo jogar contra, jogar a favor da torcida é diferente. Naquele jogo não sei se estava todo o público do Guará aqui, se era a honoria, então acho que a torcida é em favor, veio ao estádio mesmo, assim como a nossa, também foi para o estádio nos apoiar sempre, mas estando com uma torcida a favor, agora posso responder jogando a favor, porque nem vou saber qual é a torcida do Guará a favor. Sem dúvidas, acho que é almejar o desejo de todos, que é o acesso, colocar o Guará de Vida na primeira divisão, então acho que esse é o maior objetivo. Bem, cheguei hoje, já conheci as possibilidades, já vi as pessoas, mas eu me gostei. Eu vi comentário, mas os comentários eram positivos, né, do Guará? Eu fui aqui, eu estava lá no comercial, e o Caso Matias trabalhou aqui, e ele dizia, né, trabalhei lá, é um lugar bom, é um ambiente bom de trabalho, um clube bom para se trabalhar, então, quando ele falou aquilo, e houve interesse da diretoria do presidente de me trazer, então acho que já com certeza de que poderia ser feliz. É, o pontapé foi dado, eu gostaria de aproveitar nesse início, algumas perguntas são feitas para os atletas, deixar bem claro aqui que todos os atletas do Guaratiguetá são contratados no mundo, não é de hoje, já é de sempre, nós temos um corpo de diretores que faz a contratação, então nenhum jogador vem para o Guaratiguetá no olho do Israel, no olho do Rubão, no olho do Flávio, no olho do Otávio, enfim. Nós temos aí, a gente faz aí um colegiado, e do próprio Sony, né, um colegiado para que a gente possa estar escolhendo esses jogadores. É óbvio que quem tem aquele contato mais próximo inicia a conversa, mas depois, a contento de todos da diretoria, o atleta é contratado. Então, foi assim com o Leandro Oliveira e com o Juninho, dois grandes atletas, como eu falei, a gente estava aí já acompanhando esses jogadores de longa data, em especial o Juninho, que é um jogador experiente, um bom meio armador, chega na frente também para finalizar, então a gente acha que foi uma grande contratação, e as contratações que chegarão, vocês poderão observar também, que são jogadores realmente de nível, que poderão dar uma boa sustentabilidade para o Guaratiguetá na Série B. Chegaram atletas de todas as posições, com exceção dos goleiros. Então, lateral pela direita, pela esquerda, zagueiros, volante também, vou tirar aqui, porque os volantes a gente muito embora, tem um volante também que a gente está conversando, que talvez venha, porque o nível dele é um nível que nos ajudará na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas atacantes, os meias, enfim, todas as posições, o Guaratiguetá foi buscar um reforço aí no elenco, para que a gente possa fazer um campeonato da Série B de forma mais tranquila. Alguns estão atuando e outros não, outros disputaram campeonatos de outras regiões do país, e como a gente sabe, domingo, dia das mães, nós temos dois jogadores contratados, já que não se apresentaram hoje, porque estavam disputando o campeonato fora dos seus domicílios, e a diretoria do Guaratiguetá achou por bem deixá-los na apresentação para segunda-feira. Então, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos convocando novamente os senhores com a apresentação de mais dois nomes. Vários nomes, como eu falei, foram cogitados para vir para o elenco do Guaratiguetá. Esse jogador pertence ao São Caetano, é um jogador que já atuou por nós, é um jogador interessante, mas não tem nada definido em torno do nome. Os que a diretoria ouve por bem não continuar no clube, no elenco, fizemos uma rescisão de comum acordo, é óbvio, sempre fica aí um lastro financeiro para o clube, para poder fazer esses acertos, mas de comum acordo, você consegue fazer uma coisa melhor com o atleta. Como eu falei também, os atletas que estiveram esse ano na Série A2, atletas de um nível muito bom, entenderam o momento que o clube estava passando e também vão seguir o seu caminho, são bons jogadores, vão seguir o seu caminho no futebol. Realmente, de critério técnico, não teve por onde, é óbvio, como eu falei, o colegiado, o colegiado que organiza tudo isso, achou por bem os nomes que não constam nessa lista, é deixar o Guaratiguetá. Mas, como eu falo, sempre de uma forma muito correta, tanto da parte do Guaratiguetá, como também por parte dos atletas. Uma preparação mais consistente, um orçamento já trabalhado, mesmo nós não temos ainda patrocinador, mas aí com o nosso elenco, eu tenho dito muito isso, a gente vem filtrando o nosso elenco da Série B para a Série A2, filtramos agora o nosso elenco da Série A2 para essa parte do Campeonato Brasileiro da Série B segundo semestre, eu tenho certeza absoluta que tudo isso vai fortalecendo o elenco, vai fortalecendo a comissão técnica e a gente possa, se Deus quiser, como era no passado no Guaratiguetá, uma tradição de manter uma base sempre proposta no campeonato, a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Então nós podemos dizer que Série não teria, alguns atletas daqui do estado de São Paulo realmente estão nessa situação sim, nas duas formas que você falou, a gente não pode dizer nomes porque a gente só fala realmente quando tinha assinado o contrato aqui no Guaratiguetá, mas tem sim um grupo de jogadores que estão nessa situação e a gente espera ansioso por eles, porque realmente são grandes jogadores, eu tenho certeza absoluta que incorporar demais o elenco do Guaratiguetá. É, comentário a gente pode fazer, né Beto? Aqui então vamos botar mais lenha na Fogueira, porque pode chegar na Ponte Preta também, né? Também, exato. É porque se eu falasse Ponte Preta, eu ia falar que o alemão está voltando. Não, então eu posso falar Ponte Preta, não vou dizer que é o alemão, mas nós temos um grande relacionamento com o presidente Márcio Della Volpi e então se está, vamos jogar então a lenha nessa área, né? Então vamos esperar para ver o que pode acontecer. É, na verdade o elenco, o número de jogadores, a gente pretende inicialmente um número de 28 jogadores de linha e os quatro goleiros chegando aí a 32, um campeonato longo e inclusive para a gente ter depois uma brecha aí até setembro, se não me engano, que é o final das inscrições definitivas para o campeonato, a gente poder estar trabalhando algum outro nome. Mas vamos iniciar esse trabalho em torno de 32 atletas, eu volto a falar que desses 32, quatro são goleiros e os goleiros são as posições que a gente não mexeu. Com relação a essa parada da Copa das Confederações, o clube ainda está vendo uma possibilidade, são muitas possibilidades que estão aparecendo para o Guaratinguetá, eu acredito que na semana que vem nós possamos estar falando alguma coisa mais concreta que vão surpreender aqui não só os jornalistas da região como também o próprio torcedor do Guará. Nós temos uma notícia aí que se confirme, eu não posso adiantar nada agora porque as coisas estão caminhando ainda, mas eu acho que até meio da semana que vem, se tudo confirmar, nós também estaríamos falando aí através de uma própria coletiva talvez ou individualmente com cada emissora de rádio e qualquer canal de comunicação a respeito dessa importante participação do Guaratinguetá nessa parada aí da Copa das Confederações. Eu não vou adiantar nada porque pode ser excursão do Brasil mesmo, pode ser excursão do exterior, pode ser jogos amistosos, enfim. O Guaratinguetá não vai parar, ele está trabalhando forte nesse propósito. O Dud, como eu falo, é um preparador físico do clube independente do que se passe aqui, o Dud sempre continuará trabalhando conosco. O Valmir, para nós, é muito importante a participação do Valmir, evoluindo cada vez mais também. Esteve na Sub-15, agora está indo para a Sub-20 em uma excursão em torno de 30 dias. todo o trabalho do time está programado já nesse período que ele ficará ausente do clube, com o professor Claudio Neidut. Então, a gente está muito satisfeito com isso. Eu acho que isso aí eleva também o nome do Guaratinguetá. Eu recebi empresários aqui ontem de jogadores, e os próprios empresários vêm no nosso site e já chegaram cumprimentando a comissão técnica e principalmente o Valmir Cruz por mais uma convocação, dessa vez a Sub-20 da seleção brasileira.